Música Música Galera, já voltei aqui e a gente já vai iniciar a partida de lookblock sem mod galera, é só no servidor, os caras do servidor que fizeram todos os comandos pra poder tá saindo o negócio do lookblock, não precisa de mod, o IP do servidor vai tá na descrição se vocês quiserem jogar, eu tô na 1.8 e olha isso galera, olha que top Olha que legal, eita já, já me dei mal aqui né Nossa mano Vai, vai, vai Olha, opa, rapaz Rapaz Não, não, não Pode sair Não preciso Opa 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 Ai, caii Nossa galera, esse negócio protege o mundo Eita O problema desse vídeo é porque tem muito MOB cara Vocês não estão ligados, eita Vou aqui Beleza Já vão, vamos, vamos Agora passar daquele cara já Se vocês gostarem desse servidor e desse minigame, já não se esquece do seu like, beleza? Que ajuda muito o canal, beleza? E eu posso estar trazendo mais vezes esse minigame, ó, vou colocar aqui, daqui, bonitinho, 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 coloco aqui e B, beleza, pula aqui, rapaz, ah não, odeio esse parkour assim, opa, rapaz, tô fera hoje, hein, pula, pula, aê rapaz, boa, leitinho com o cookie, opa, olha lá, o cara já tá na frente, ai, ai, galera, ah não, esse negócio chato não, de novo, galera, olha isso, se você tá gostando, já deixa aquele like, beleza, galera? Ah, nossa, eu fiquei preso num lugar muito legal, ai, vamos ver. só vou pegar aqui o bloco, coloca o bloco aqui, sobe, sobe, boa, galera, conseguiu escapar, lá, tem um monte de vaca aqui, manda elas pra lá, que isso? moossa, galera, olha isso que eu consegui, o diamante já, meu Deus, isso que é azar, bora quebrar esse último, ah, de novo, mano, esse negócio é chato, quebra então, rápido, que o cara já tá indo, opa, boa, galera, vamos, rápido, ah, nossa, meu arco caiu, ó, um monte de jab, vamos rápido, ó, um zumbizão gigante, eu tenho bolinha de neve, né, dá pra me jogar nesse cara, a burra, ele caiu, galera, não, galera, nossa, eu caí, ai, eu odeio parkour, bora pegar alguns blocos, ó, vamos pegar aqui alguns bloquinhos, vou fazer parkour aqui, né, vai, corre, 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 ah, eu odeio isso, hum, dá pra eu fazer isso, fazer aqui, coloca aqui, assim, assim, pronto, ah, não, vai, pula, nossa, essas fontes aí, acaba com o jogo, vai, 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 rápido, 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 o cara já deve tá lá na frente, o do outro lado, ou não, né, mas bora tentar ir rápido, porque os caras são muito rápido, esse negócio, então, a gente precisa ser rápido também, não sei se já tá acabando o parkour, pronto, eita, eita, e se vocês perceberam, galera, isso aqui é esponja, não é lookblock de verdade, é uma textura que eu tô usando, boa, abro aqui, mano, hum, não pode, eu pensava que eu podia ir na ilha do cara, nossa, que susto, será que a espada é boa? Sei não, opa, velocidade, não, que saco, ai, falei, galera, eu odeio o parkour, termina logo, esse parkour, não tá aguentando mais, ai, ai, galera, tá complicado, pegar aqui uns bloquinhos, beleza, nossa, não sei o que eu fiz aqui, ai, pula, beleza, ah, já acabou, galera, o cara ganhou, mas galera, se vocês gostaram, já deixa aquele like, não se esqueça do favorito, comente, e nossa, galera, eu fiquei em segundo lugar, mano, que sorte, mas galera, o vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostaram, já deixa aquele like, não se esqueça do favorito, comente, e se vocês gostaram, galera, já coloca nos comentários que eu posso estar trazendo mais vídeos de escadona com lookblock online, beleza? Tchau, aye, fui!